A história dos predadores com os seres humanos vem de tempos passados, e em todos esses anos de caçadas no nosso planeta, alguns humanos acabaram se tornando também caçadores formidáveis. Mas existem ainda aqueles que foram mais além, enfrentando esses alienígenas em planetas desconhecidos, como é o caso de Isabelle, sobrevivente da reserva de caça dos super-predadores, que retornou à Terra e agora é uma caçadora de predadores. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Central Pandora. Aqui é Sora, e hoje nós vamos falar sobre a Isabelle, do filme Predadores de 2010. Recentemente ela se tornou uma personagem no jogo Predator Hunting Grounds, e no update mais recente foram lançadas algumas fitas que contam mais sobre a história dela depois do filme, e tem também algumas revelações sobre o destino do Royce. Se você é um fã do Zyautia, já deixe seu like para nos ajudar a continuar trazendo o entretenimento de todas as galáxias, e roda a vinheta que hoje é dia de falar de predadores. Também conhecida como Easy, Isabelle Nissenbaum entrou para a Força de Defesa Israelense aos 18 anos de idade, e logo começou a se destacar pelas suas habilidades como atiradora de elite. De acordo com o quadrinho oficial do filme Predadores, foi durante uma missão na Guatemala que ela teve o seu primeiro contato com os caçadores alienígenas. Junto com dois companheiros, ela foi até o local com o objetivo de assassinar um homem chamado Álvaro Otte. Mas além da sua missão, ainda havia algo mais que ela buscava naquele lugar. Isabelle queria saber a verdade sobre o incidente que havia ocorrido naquela selva em 1987, quando um grupo de mercenários americanos foi exterminado por uma criatura misteriosa. Após ouvir o interrogatório do único sobrevivente, o Major Dutch Schaeffer, Isabelle ficou intrigada com aqueles eventos. Mas antes que pudesse completar a sua missão, o time de Isabelle é surpreendido por soldados inimigos, obrigando ela a se esconder na selva para sobreviver. E depois, quando volta para o acampamento onde eles tinham sido pegos, ela é atacada por uma criatura invisível. Tudo que Isabelle se lembra desses momentos é que ela ficou desacordada e quando despertou, já estava caindo de paraquedas naquele lugar desconhecido com o seu rifle de precisão em mãos. Totalmente desorientada com aqueles eventos, ela faz uma análise do ambiente e logo chega a uma terrível conclusão. Ela não estava na Terra. Mas então, que lugar era aquele? E quem eram as outras pessoas que também tinham caído ali? Pouco tempo depois, Isabelle encontra mais três indivíduos que tinham sido levados para aquele planeta. Um mercenário americano, um membro do cartel mexicano e um soldado das Forças Especiais Russas. Os três também estavam claramente confusos com aquela situação. E não demora para eles encontrarem mais pessoas perdidas ali. Curiosamente, só havia uma coisa que todo aquele grupo tinha em comum. Todos eles haviam matado pessoas. Diante daquela situação totalmente desconhecida e alarmante, o grupo se une para tentar encontrar uma forma de fugir daquele lugar. Mas não demora para eles perceberem que estavam sendo caçados. Naquele local, sem sinal da presença de qualquer civilização, logo eles começam a encontrar armadilhas e animais de caça são enviados atrás deles. E é aí que os humanos percebem que aquele era um planeta de caça e eles eram a presa. Os seus caçadores eram os alienígenas Yautia, membros do clã dos Super Predadores. No fim de tudo, apenas dois humanos sobrevivem à caçada, Isabelle e o mercenário Royce. Mas toda aquela situação ainda estava longe de acabar. Eles não tinham uma forma de voltar para a Terra e novas presas continuavam chegando ao planeta. Inicialmente, os humanos no planeta de caça tinham se unido por pura questão de sobrevivência. Tanto que o Royce não hesitou em usar eles de isca quando achou conveniente. Mas agora, sozinhos naquele planeta, a relação entre Royce e Isabelle mudaria. No quadrinho Predators Preserve the Game, que acontece dois meses após os eventos do filme, é contado que eles se afastaram e ficaram esse tempo todo lá tentando sobreviver por conta própria. Até que um dia, ela e Royce se reencontram em uma caçada. Royce estava extremamente ferido e cansado porque os Predadores estavam aparentemente treinando ele. E se não fosse a ajuda da Isabelle, aquela provavelmente seria a última caçada de Royce. Depois disso, eles passam um tempo juntos, ela ajuda ele a se recuperar de todas aquelas feridas e nisso, os dois acabam ficando bastante próximos e se envolvem romanticamente. Com isso, ela passou a acreditar que quando eles finalmente deixassem a reserva de caça, voltariam para a Terra juntos. Mas os Predadores decidiram marcar Royce. Depois de ter matado um Predador e sobrevivido por tanto tempo naquele planeta, Royce recebeu dos Predadores uma armadura criada especialmente para ele. Além da armadura, eles enviaram também um desafio final, um Predador Mutante de quatro braços. Foi necessário muita estratégia e cooperação entre Royce e Isabelle para vencer aquele Predador. E por fim, os dois saíram vitoriosos e estavam decididos a sair daquele planeta. Usando a invisibilidade fornecida pelo traje, Royce consegue encontrar um local de pouso das naves Yautia. Os dois vão então juntos até esse lugar, onde havia naquele momento uma nave de pouso e uma outra nave menor. E ela acreditava que naquele momento os dois sairiam juntos do planeta. Só que não foi bem isso que aconteceu. Royce queria ficar mais uma vez frente a frente com os Predadores. E por mais que Isabelle tenha brigado e suplicado, ele não mudou de ideia. Nesse momento, ela percebeu que qualquer vestígio de humanidade que ainda restava nele tinha morrido na selva. Logo, ele pegaria uma daquelas naves e desapareceria em meio às nuvens. Mas não sem antes deixar uma forma de Isis sair daquele lugar. Antes de partir, Royce usou seu traje de Predador para ativar as duas naves. Apesar de todos os equipamentos estarem em uma linguagem desconhecida, Isabelle usou seus conhecimentos de navegação marítima e também tentativa e erro para tentar entender aquelas imagens e hologramas e aprender a programar a nave. Após encontrar um diretório planetário, ela consegue localizar a Terra e então, finalmente, a soldado dá partida no veículo, deixando de uma vez por todas a reserva de caça. Após uma longa viagem, a nave chega ao nosso planeta e solicita que ela escolha um local de pouso. Como não consegue identificar os lugares, afinal, estava tudo em linguagem de predadores, ela escolhe um ponto de pouso aleatório. Afinal, era a Terra depois de tanto tempo. Ela tinha conseguido voltar para casa. Na história do jogo Predator Hunting Grounds, vemos que a presença dos predadores na Terra estava se tornando cada vez mais frequente e a OWLF, agora liderada pelo Sean Keyes, filho do Peter Keyes, se tornou uma força secreta do governo norte-americano, encarregada de monitorar a presença dos predadores na Terra e estudar essas criaturas e as suas tecnologias. Tentando se preparar melhor para a chegada dos predadores na Terra, o agente Keyes lançou um satélite de reconhecimento espacial que detectaria a presença de naves yautas chegando com antecedência. E nisso, ele detectou um objeto que parecia tecnologia de predadores passando por Vênus e seguindo em direção à Terra. Logo que viu essa nave chegando, ele enviou um time até o local para onde estava programado o pouso. Mas eles receberam dessa nave uma mensagem. Pela primeira vez, uma comunicação enviada diretamente de uma nave de predador para a Terra. Inicialmente, eles viram aquela mensagem e acharam que não fazia muito sentido. Até que alguém do departamento de criptografia percebeu que se tratava de código Morse e a mensagem dizia Eu Sou Humano. A mensagem tinha sido enviada por Isabelle, que foi resgatada pela organização logo após a queda da nave nas profundezas do outback australiano. Ao procurar informações sobre aquela mulher, o agente Keyes descobriu que se tratava de uma sniper altamente habilidosa das Forças de Defesa de Israel, que tinha sido declarada desertora após desaparecer misteriosamente em uma missão. Ao ser entrevistada por Keyes, Isabelle contou sobre a sua experiência nos últimos meses, revelando ao WLF que os predadores tinham um planeta dedicado totalmente à caça. Sim, além dos Yautia estarem comparecendo à Terra com cada vez mais frequência, alguns deles aparentemente abduziam também pessoas para jogos de caça em outros planetas, o que mostrava que ainda havia muito a aprender sobre essas criaturas. Durante o tempo que passou na reserva de caça, a Isabelle assumiu algumas coisas sobre os predadores. Segundo ela, todos aqueles alienígenas eram caçadores, não se via entre eles técnicos ou mecânicos. E sempre que alguma coisa dava defeito, eles simplesmente jogavam fora, o que fez ela se questionar sobre uma coisa que a OWLF já vinha teorizando tem um tempo. Será que aqueles equipamentos eram realmente tecnologias desenvolvidas por eles? Ao que tudo indica, os predadores são sim bastante evoluídos tecnologicamente, mas certamente seria interessante conhecer mais sobre a relação desses alienígenas com a sua tecnologia. Se são realmente coisas criadas por eles, ou quem sabe, adaptações de tecnologias de outras raças. Apesar de nos filmes os predadores serem predominantemente caçadores, no universo expandido nós vemos que existem outras funções entre eles. Inicialmente, a Isabelle fica com um pé atrás em relação ao WLF, e só conta tudo para eles porque ela não tinha muita opção. Afinal, ela tinha sido resgatada e levada para as instalações dessa organização. Mas toda a experiência na reserva de caça intensificou o espírito caçador de Izzy. Tempos depois, ela entra em contato novamente com o agente Kiss e se junta à causa ao lado de Dutch, se tornando uma das melhores caçadoras de Yautia da Terra. E essa foi a história de Isabelle de Predadores e a sua nova aparição no jogo Hunting Grounds. Para muito mais sobre predadores e ficção científica, continuem acompanhando o Central Pandora. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo!